Música Olá, que bom que você hoje está ligado, ligado no programa Abrindo a Bíblia Porque este programa é um programa abençoador da palavra Nós estamos hoje falando sobre a palavra do Senhor Numa sequência de estudos que começamos já desde a segunda-feira Estamos no último momento, no último estudo Sobre a série Eu Sou Eu Sou Jesus diz, eu sou o pão da vida Eu sou a luz do mundo Eu sou a porta Eu sou o bom pastor E hoje vamos entender que Jesus é o nosso Ele é a videira verdadeira E ele declara isso Em João capítulo 15, ele diz Eu sou a videira verdadeira Você tem que estar conectado em mim Vocês são os ramos E quando os ramos estão conectados na videira verdadeira Elas vão dar frutos O pai é o agricultor O agricultor é o pai Mas Jesus diz, eu sou a videira verdadeira Que coisa tremenda E hoje você vai ficar sabendo um pouquinho mais sobre esta videira verdadeira E como é que você, sendo esse ramo, estando conectado nele, permanente nele Permanecendo nele, em Jesus Você dará e trará também muitos frutos E é sobre isso que estaremos falando hoje A luz da palavra Eu convido você já pegar a tua Bíblia comigo A minha está aqui Já estou aqui na minha linda sala Muito feliz com esse novo tempo aqui Do ministério abrindo a Bíblia E eu não posso também dizer Eu não posso calar aqui E me alegrar Com a nossa parceira Que está conosco Abençoando também esse ministério E também sendo Uma aliança, né? Junto com a nossa parceira Faculdade Boas Novas Eu gostaria hoje de mandar um abraço Para Maria José Costa Lima Professora Maria José Diretora da Faculdade Boas Novas E todos os mestres, professores, coordenadores Que estão nessa instituição valiosa, valorosa Uma instituição altamente respeitada na cidade de Manaus E deve ser Porque ela tem muita coisa boa para lhe oferecer Eu quero que você confira agora um VT E depois a gente vai voltar falando um pouco também Sobre os cursos E também sobre agora Nesse mês próximo O vestibular da Faculdade Boas Novas Para o ano letivo de 2014 Tá bom? A gente vai rapidinho agora para esse VT E voltamos com você Está na hora de mudar Foi alto com a FBN Vestibular segundo semestre Jornalismo, pedagogia, administração, publicidade e propaganda Tudo o que você precisa para ir mais longe está aqui Cursos premiados Incentiva à pesquisa E rápida inclusão no mercado Foi alto com a FBN Informações em www.fbnovas.com.br FBN Bem, nós estamos aqui vendo que é tão tremendo aquilo que a Faculdade Boas Novas te oferece Você pode conferir e não se esquecer Dia 10, 17 de outubro será o dia, a data para o vestibular Você já vai agendando aí Já vai vendo o que você vai fazer Está certo? São muitos cursos e você não pode ficar de fora disso Nós vamos agora para o nosso intervalo Nós vamos voltar com você daqui a pouco mais em João João, o apóstolo João Aqui no Evangelho de João Capítulo 15 Aonde Jesus declara Eu sou a videira verdadeira Estou com a minha Bíblia aqui Eu agora convido você também a pegar a tua Bíblia Para nós abrirmos ela e estudarmos um pouco esta passagem Concluindo esta série Nosso último dia da série Eu Sou Daqui a pouco mais eu volto com você Bem, estamos de volta com você hoje Falando sobre esta série Eu Sou E hoje nós estaremos terminando, concluindo ela Com uma passagem tremenda em João capítulo 15 Aonde Jesus declara Eu Sou a videira verdadeira Que tremendo E nessa passagem a gente pode entender Coisas tremendas que ele fala sobre ele mesmo E sobre o Pai que é o agricultor E como que ele cuida E como que é importante nós permanecermos nesta videira Porque nós somos os ramos A gente vai ler aqui essa passagem E nós vamos entender um pouco aqui O que ele está dizendo com esta palavra Começando no versículo primeiro Do capítulo 15 de João Diz assim Eu Sou a videira verdadeira E o meu Pai Ele é o agricultor Todo ramo que estando em mim Não der fruto Ele, o agricultor, o Pai Corta E toda que dá fruto Ele limpa Para que produza mais fruto ainda Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado Permanecei em mim Olha só a palavra permanecer Permanecei em mim E eu permanecerei em vós Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo Se não permanecer na videira Assim nem vós o podeis dar Se não permanecerem em mim Eu sou a videira Vós sois os ramos Quem permanece Olha só Permanece em mim E eu nele Esse dá muitos frutos Porque sem mim Nada vocês podem fazer Se alguém não permanecer em mim Será lançado fora A semelhança do ramo E secará E o apanharão E lançarão no fogo E o queimarão Se permaneceres em mim Se permaneceres em mim E as minhas palavras permanecerem em vós Pedireis o que quiserdes E vos será feito Olha, isso é muito forte Nisto é glorificado meu Pai Em que deis muitos frutos E assim vos tornareis E assim vos tornareis Vos tornareis meus discípulos Como o Pai me amou Também eu vos amei Permanecei no meu amor Se guardares os meus mandamentos Permanecereis no meu amor Assim como também eu tenho guardado Os mandamentos do meu Pai E no seu amor eu permaneço Tenho-vos dito essas coisas para vocês Para que haja gozo em vós E o vosso gozo seja completo O meu mandamento é este Que vos ameis uns aos outros Assim como eu vos amei Olha que tremenda esta palavra hoje aqui Que está em João capítulo 15 E é interessante você ver Que quando Jesus fala Eu sou a verdadeira videira Ele está reforçando um pensamento Que também fala em outras passagens na Bíblia A questão de ser o verdadeiro E não um outro Ou um falso Ou um parecido Jesus é o autêntico O verdadeiro Ele é o único E aqui nós podemos ver esse conceito de verdadeiro Porque ele poderia ter falado Eu sou a videira Mas ele fala Eu sou a verdadeira videira E esse pensamento Quando ele fala de sendo o verdadeiro Está aqui também Em João capítulo 1 Quando nós falamos No programa já passado Sobre ele sendo A luz A luz dos homens Ele fala Olha só aqui no versículo Capítulo 1 De João O versículo 8 fala E ele não era a luz Quem? João O João que veio antes de Jesus Um apóstolo Um discípulo Um homem bom João Batista Que foi o precursor Ele veio também Mas a Bíblia fala Que ele não era a luz Mas ele veio para testificar Desta luz A saber A verdadeira luz Vindo ao mundo Iluminando a todos os homens Então João não era a verdadeira luz Ele veio projetar Abriu o caminho Para a verdadeira luz E aqui então A verdadeira videira É Jesus Porque existem muitas luzes E muitos profetas Eram como se fosse luz Iluminando Falando Levando a luz Levando a palavra Mas eles eram profetas E homens como você e eu Eles não eram a luz Mas eles eram falar Desta luz Amém? E aqui então está falando Para nós também Um outro exemplo Do verdadeiro É não somente A verdadeira luz Mas o verdadeiro pão No deserto Eles foram alimentados Por um maná E quando ele falou Para os seus discípulos Os discípulos falaram As pessoas Eles falaram de volta Mas olha Quando ele falou Eu sou o pão da vida Em João capítulo 6 Mas nós temos o pão Moisés Ele deu o pão Para aquelas pessoas Sim, o pão Chamado maná Mas aquele maná Alimentou E acabou de alimentar E já estava com fome De novo Jesus não Ele fala Eu sou o maná Vindo do céu Se alguém comer de mim Vai ter Nunca vai ter fome Então eu sou O verdadeiro pão O verdadeiro maná A verdadeira luz A videira verdadeira Porque tem uns Que vão se apresentar também Como sendo luz Como sendo profeta Como sendo o pão Como tendo a resposta Como sendo videira Mas cuidado Porque esses são falsos Amém? É que nem alguma coisa Que a gente tem Por exemplo Um anel Ah, esse aqui é um anel Muito bonito Mas não é verdadeiro O verdadeiro é esse diamante Que está aqui Que eu não tenho Um verdadeiro, né? Diamante Esse é de verdade Esse é verdadeiro E aqui Jesus está dizendo Eu sou Esta videira Verdadeira E a videira Verdadeira Ela produz Vida Para quem? Para os ramos Que estão Conectados Nela Está aqui Vamos ler de novo Então Para a gente entender Bem Esta passagem Diz assim Todo aquele Que estiver Estando em mim O ramo E não der fruto O que o agricultor faz? Não é Jesus É o agricultor O pai Deus Ele corta É perigoso Todo aquele Que está em Cristo Ele deve Produzir Ele deve Dar Frutos Ele está falando Que ele é a videira E quem está Conectado Nele E nós somos Então Esse aqui Esse braço aqui É um ramo Isso aqui é a videira Eu estou conectado Nesta videira Sou um ramo E depois que eu estou Conectado nele Eu vou produzir Coisas que ele tem E que ele é O que vai sair de mim Vai ser um produto Vai ser um fruto Por quê? Por causa de mim De algo que eu tenha Para dar? Não É porque eu sou aquele raminho Mas eu estou conectada Em Jesus E nele eu posso Dar frutos É muito tremendo Esse pensamento E ele é bíblico Está aqui Ele está falando Se a gente estiver Conectado Nós damos Cristo é a fonte Da nossa vida Então ele é a fonte De tudo que nós vamos Produzir O ramo Não tem força Em si mesmo Para produzir Coisa alguma Ele tem que estar Conectado na videira Para poder Produzir Isso é muito tremendo E ele fala Agora se você Permanecer em mim Vocês vão dar Muitos frutos Se você permanecer Na videira Você vai ser repleto E essa é a palavra Chave hoje Que eu quero falar Com você hoje Jesus já falou Eu sou a videira Verdadeira Mas você tem que Permanecer Em mim Jesus A videira Muitas pessoas Querem dar frutos Mas não querem Permanecer Na videira Impossível É só quando eu Permaneço Em Jesus Que ele Na minha vida Vai produzir Coisas Tremendas E quais são Esses frutos Você pode perguntar Primeira coisa Antes de falar Nos frutos Vamos falar Na palavra Permanecer Muitas pessoas Querem Frutos Querem Vida Querem Unção Querem Poder Querem Resultados Querem Milagres Mas não querem Permanecer Porque permanecer É algo Que muitas vezes Leva tempo Tem que estar ali O tempo todo Conectado Leva o que? Através um sacrifício Você tem que estar ali Em Jesus Conectado Através da oração Através da palavra Através da igreja Estando na casa dele Através Da tua rendição A ele E muitos Não querem Ter isso Querem os benefícios Os frutos Sem estar Conectado Mas Jesus Fala Uma palavra Forte Se aquela Aquele ramo Não produzir E der frutos O pai vai cortar Agora Aquele que dá O pai Ele vai Podar Ele vai dar Umas cortadas Assim Umas limpadas Naquele cidadão Naquela pessoa Para que ele Produza Mais frutos Ainda Vamos ver A verdadeira Vinha Ela Em relação Ao pai O pai Então É o agricultor Nessa analogia Aqui Nessa parábola Quem está ali E o que o agricultor Deseja ver Quando ele planta Quando ele planta Uma planta Ele deseja ver Frutos Ah vou plantar Essa árvore de manga Aqui para deixar Ela enfeitando Meu jardim Não Se eu plantar Uma árvore Que eu desejo Que ela dê O fruto da manga Eu sou agricultor Eu vou esperar Aquelas mangas Vou esperar Aquelas tangerinas Aquela laranja Não é Aquele açaí Aquele jambu Né O jambu Nós queremos o que? A A A fruta Se plantar melancia Eu quero colher melancia Se eu plantar Carambola Mesma coisa Se eu plantar também Cupuaçu Eu quero me deliciar Naquele fruto Fazer um creme delicioso O agricultor Então procura Os frutos E aqui Deus É esse agricultor Mas para que eu tenha Frutos Eu tenho que estar Conectada Naquilo que vai Produzir A seiva Vai me dar O alimento Vai produzir A fruta Em mim Que é A videira Jesus Por isso é tão importante Permanecermos Em Jesus E vai ter tanta coisa Para tirar a gente Dele Esse mundo Nos oferece Tantas coisas Os prazeres O entretenimento Para tirar você Para você não permanecer Na casa dele Com ele Nele Vai ter distrações Através de relacionamentos De pessoas De situações Que não vão querer Que não vão Levar você A permanecer Mas hoje Você vai ver Essa passagem Você pode ler aqui Ele Quem permanece Em mim Esse então Produz É importante então Que vós Permaneçam Olha Se permaneceres Em mim Versículo 7 E aí no versículo 9 Como o pai Me amou Também eu amei Permanecendo no amor Dele Olha Se vocês guardam Meus mandamentos Vocês permanecem No meu amor Como é que eu permaneço Em nele Guardando a palavra dele Os mandamentos dele Aquilo que ele Aquilo que ele diz Para mim fazer O primeiro é o fruto Do Espírito de Deus Na nossa vida Se eu estou conectada Com Jesus Os frutos Daquele Do qual estou conectada Aquela seiva Vai entrar no ramo E que seiva é esta? É a seiva da bondade Da benignidade Do gozo Da alegria Olha só Da mansidão Do domínio próprio Da paciência São os frutos Do Espírito Que eu vou produzir Se eu não estiver em Jesus Eu não vou produzir bondade Nem misericórdia Nem paciência Eu tenho que estar ligadona Conectado O meu raminho aqui Não produz essas coisas Ele está na videira Que é Jesus Estando nele Vou ter paz Paciência Bondade Longanimidade Olha só Mansidão Domínio próprio Alegria Porque eu estou conectada Na videira Que é Jesus De mim mesmo Não posso produzir Nada disso Eu sou um galho seco Vou produzir Muitas coisas Mas essas não Então Quais são as outras coisas Que nós produzimos Estando nesta videira Que é Jesus Conectado Nós produzimos Também Nele Nós podemos também Produzir Pelo evangelismo Como assim Bem Se eu estou conectada Em Jesus Eu vou levar Outros A conhecê-lo Ele está em mim Estou conectada nele Eu vou dar frutos Não só Interiores Meus frutos Da evidência Que eu estou conectada Nele Mas a minha vida Mas a minha vida Vai frutificar E eu vou trazer Outros Eu vou evangelizar Falar de Jesus Para outros E outros Saberão E outros Chegarão A se conectar Também Por causa Da minha vida Um ramo Conectado Na videira Sempre vai dar Frutos Para o reino Vai trazer Outros A se conectarem Vai trazer Outros A estarem Na videira E trazer outros A conhecerem A verdadeira videira Por isso Jesus está chamando Você Não somente Para estar conectado Para que você Produza esses frutos Interiores Para você Mas que a sua vida Também Vem a produzir Permanecendo nele Você vai trazer Outros Para estarem Também Sendo conectados Na verdadeira Videira São os frutos E é isso Que Deus Está falando aqui Ele é O agricultor A verdadeira vinha Em relação aos ramos E quem são os ramos Os ramos São aqueles Que somos nós E para darmos fruto Temos que estar O que? Conectados Em Cristo Estar em Cristo O que significa isso? Estar Eu sou o ramo Tem que estar o que? Conectado Como é que eu estou conectada? Estou conectada com ele Quando eu tenho comunhão Comunicação E vida no altar Com ele Não tem outro jeito Não vou poder dar fruto Se eu não tenho comunhão Com Jesus Comunicação Atrás da oração Vida no altar É orar Ler Bíblia Ter relacionamento Com Jesus É isso que significa Conectar Estou ligada Conectada na videira Videira e Jesus Eu vou para ele Conectando como? Através da minha vida Da minha rendição a ele Permanecer É me render também Aquele que permanece na videira Está rendido a videira A videira é verdadeira Eu tenho que permanecer Como? Me rendendo a ele Rendendo a minha vida Rendendo o meu tempo Rendendo meus pensamentos Rendendo quem eu sou Rendição E a minha rendição então Ela vai se apresentar como? Através da minha comunhão Da minha obediência Estar conectado com ele então É ser obediente a ele Obediente aos mandamentos Obediente a vós Obediente ao seu querer Porque muitas vezes A gente gosta de obedecer O nosso querer Eu vou fazer aquilo O que eu estou achando Porque eu acho Que é uma boa ideia Porque eu sou dono Do meu nariz Aquele que está conectado Na videira Não tem vontade própria Faz a vontade De quem? Da videira Da videira Está plantado nele Arraigado Então isso significa permanecer Ser obediente Submisso Sujeito Adorando Falando Conectando Obedecendo Estar em Cristo É estar o que? Amando ele Quando eu estou em Cristo Permaneço ele Eu permaneço Porque eu amo ele O meu amor a ele A minha adoração a ele É um ato também De permanecer É um ato de estar conectado Quanto mais eu adoro Louvo Eu me rendo a ele Quanto mais adoração Mais louvor Mais conectada estarei Quanto mais rendição Mais conectada estarei Quanto mais obediência Quanto mais me rendo Quanto mais me comunico Oro Me derramo na presença dele Mais conectada estarei E é isso que significa estar conectado É em amor Em comunhão Em comunicação Em adoração Em louvar Em ser fiel A minha fidelidade Permanecer também significa Fidelidade Permanecer ser fiel Fiel na palavra Em obedecer a palavra Fiel na casa do Senhor Estando com ele Em comunhão com os outros Em comunhão com o corpo Porque Jesus não é isolado Ele tem muitos ramos Ele é videira Mas tem muitos que estão conectados nele E todos conectados Tem que estar ali nele Uns perto dos outros Então eu tenho que estar em comunhão Com meu irmão Fiel ao meu Jesus Isso significa estar conectado Ser fiel a ele Dando frutos que venham honrar a ele Ser conectado na videira então É ser fiel Obediente Louvá-lo Adorá-lo Ser submisso a ele Rendido a ele Permanecer nele Amém Porque ele é a videira Verdadeira E aí a verdade Estará em você também Como é que você Vai estar Conectado Na verdadeira videira O que vai acontecer Na tua vida A verdade dele Estará entrando na tua vida E você será um homem Verdadeiro Um homem íntegro Uma mulher sincera Uma mulher honesta Uma mulher com o caráter Daquele que é a videira Porque você está conectado nele O que está em Jesus Vai passar pra você A beleza de Cristo O caráter de Cristo Amém? Tudo Você está conectado nele Por isso é muito importante Permanecer Deus não Esse conceito de turista De estar um dia lá Um dia cá Um dia afora Não é isso que ele quer não Cuidado Quem sabe você é essa pessoa Que fala eu visito aqui Jesus De vez em quando Eu falo com ele Temos nossas conversas Depois eu dou um tempo Quem está conectado Não dá tempo Não tem esse negócio De desconectar Dá um tempo Temos que permanecer Essa é a palavra Que Deus fala Com você hoje Cuidado Com esse negócio De dar tempo De desconectar um pouquinho Sair Perigoso Porque o teu inimigo Pode vir Pegar você Por isso você tem que permanecer É lugar de segurança É lugar de frutificar É lugar bom É o lugar certo Para o ramo estar Não é jogado fora Mas conectado em Jesus A videira verdadeira Conectado através do que? Da fé Conectado através Da submissão Da rendição Da adoração Do louvor Da comunhão Da tua vida No altar Permanecer Amém? Palavra tremenda Está aqui em João Capítulo 15 Agora é interessante Que tem uma palavra aqui Nós vamos voltar com ela Que o agricultor Quando ele vê Que a plantinha Está ali O ramo Conectado Está dando um fruto Ele fala Pode dar mais Eu quero mais E o que ele faz então? Ele poda Ele corta Aquela Aquele raminho Para que ela Vá produzir mais Ele não corta assim De jogar fora não Ele apruma Ele como Você faz Numa árvore Você Vai podar Aquela árvore Por quê? Para dar mais folhas Ficar mais bonita É isso com a gente também O agricultor Não vai poupar ninguém Vamos falar sobre isso Tá bom? Vamos voltar no capítulo 15 de João Falando sobre o agricultor Jesus sendo a videira Verdadeira E nós os ramos Daqui a pouco mais Eu volto com você Bem estamos de volta com você Falando hoje sobre A videira Verdadeira Que é Jesus A necessidade A importância De você e eu Como ramos Estamos conectados Nessa videira Que é Jesus Que nós somos os ramos Tudo que a gente produz Vem da seiva Daquela videira Vem dos nutrientes Vem da própria vida Da videira A nossa vida Depende da videira Conectados nele Os raminhos Que somos nós Vamos ter vida também E nesta vida Vamos produzir Frutos Mas temos que estar Permanecidos Permanentes Nesta videira Verdadeira O pai Que é Deus O agricultor Ele quer mais frutos Ele sabe que você tem mais potencial Que você pode fazer mais Que tua vida pode brilhar mais Que de ti pode sair mais frutos A seiva Ele vai te conectar mais ainda Com a videira E como é que ele faz isso? Ele permite situações Complicadas Difíceis Neste Momento Aonde ele poda Aqui está escrito Olha O pai vem e corta Para produzir mais Esse cortar de Deus É o moldar de Deus É o trabalhar de Deus É o triturar de Deus É o podar das arestas Ele vai te cortando ali Ele vai trabalhando você Porque ele fala Eu quero que ela dê mais frutos E nesse trabalhar Você vai se conectar Porque cada tribulação Cada dor Cada moldar de Deus Na nossa vida Nos aproxima mais de Jesus E quanto mais eu estou perto de Jesus Eu estou mais conectada nele O raminho fala Preciso mais de Jesus Eu vou me conectar mais com a videira E aí os frutos serão melhores e maiores E mais tremendos que eu vou poder produzir Sofrimento produz glória Ele é revertido em glória O maior refinador da nossa alma É o sofrimento E Deus permite o sofrimento na nossa vida Você fala Não, mas eu sou aquele raminho Que eu vou ficar conectadinha Bonitinha aqui E Deus fala Tá bonitinho Mas você pode fazer mais Eu quero mais Então eu vou conectar você mais ainda Através do que? Das dores Dos problemas Do sofrimento Das circunstâncias Das portas fechadas Das tribulações Do moldar de Deus Do agir de Deus Dos desertos Que ele permite a gente passar Isso é a mão do agricultor Fazendo aquele raminho Ficar mais conectado na videira Ele usa essas circunstâncias Para você chegar mais perto de Jesus Porque mais perto de Jesus Você produz Mas você é mais útil para ele Ele tem feito isso na minha vida Eu sou um ramo Estou conectada em Jesus A minha videira Verdadeira é ele Eu não faço nada Não produzo nada Sem estar nele Por isso eu tenho que todos os dias Permanecer em Jesus Raquelzinho aqui Permanecer em Jesus Permanecendo nele Vou poder dar frutos Que ele gere em mim Porque essa seiva Essa qualidade Essas coisas que estão sendo produzidas No fruto As características Os ingredientes Os nutrientes Que estão lá Nos frutos Vem diretamente da videira Passa pelo ramo Mas vem a sua essência Vem do da videira Verdadeira que é Jesus Então ele quer fazer você mais útil Para ele Para que você produza mais Seja mais abençoador Não vai poupar Não vai poupar não Vai falar Ah vou trabalhar agora Eu vou dar umas cortadinhas Nesse ramo aqui Aí o ramo chora Ah meu Deus Por que eu estou passando por isso Que dor Que aflição Que tristeza Que desonra Que problema E Deus ali só falando Eu sou agricultor Eu quero que você produza mais Eu vou trabalhar você E nesse trabalhar Nesse forjar Nesse moldar Que eu estou permitindo na tua vida Que as minhas mãos estão fazendo Automaticamente você não vai notar Mas você vai estar mais conectado ainda Do que nunca Na videira verdadeira Na minha vida tem acontecido isso As tribulações Os sofrimentos Os desertos Tem me causado A permanecer Mais em Jesus Do que nunca Do que antes Do que nunca permaneci Como hoje eu estou Está entendendo? O agricultor viu que eu estava bem Mas eu poderia estar muito mais Então ele me conectou mais Na videira Através Dos problemas As dificuldades Que ele usa e permite Para mim Moldar Para mim Ampar Trabalhar Para mim Fazer ali aquele trabalho Que é feito na árvore Estou esquecendo o nome aqui agora Que é Podar Essa é a palavra Podar Estamos falando de árvores Esse é o termo O podar de Deus Ele poda você Vai podar Vai cortar você Você não é aquele raminho Então o podar O trabalhar de Deus É através de circunstâncias Que você chora Reclama Mas ele está trabalhando você Para você produzir mais Ser útil para ele Para que? Para você crescer? Não Para o reino crescer Os frutos Os frutos serem maiores Amém? É muito tremendo isso Mas tem outra palavra aqui Que é muito tremenda Além da palavra Permanecer Porque permanecendo Que tudo isso vai acontecer Ele vai poder trabalhar na tua vida Porque você está em Jesus Ele está falando aqui Aqueles que estão dando fruto Não é aquele que já está fora Que está cortado Aquele é perigoso Porque aquele que está cortado Está fora E é perigoso estar fora Porque quando ele estiver fora Vai ver alguém pegar aquele ramo E jogar ele para o fogo E esse fogo aqui Representa o inferno Longe de Deus Mas está fora Eu não quero estar lá não Eu quero estar conectada Porque conectada Em Deus Em Jesus Ele me trabalha ali Ele vai fortalecendo Ele vai me purificando Para eu ser mais Útil para ele Para dar mais frutos E aí ele diz algo muito tremendo aqui Muito tremendo mesmo Quando ele fala Sua vedeira verdadeira E vocês tem que permanecer em mim Porque sem mim Vocês nada fazem Não podemos fazer nada Sem Jesus Tudo que é feito No abrindo da Bíblia É tudo dele Para ele Porque estamos conectadas Nele E ele então Dá os frutos Se permanecerem em mim As minhas palavras Permanecerem em vós Vocês vão pedir o que vocês quiserem E vos será feito Agora isso aqui é uma coisa muito interessante Que muitas pessoas pedem para Jesus Senhor eu quero isso Senhor me dá esse milagre Senhor me dá essa bênção Me dá essa graça Me dá essa restauração no meu lar Na vida dos meus filhos Senhor eu preciso de um milagre Mas elas não fazem duas coisas Elas só pedem um milagre Eu quero Jesus dá Mas não permanecem no Pai Olha aqui Não Está aqui Não permanecem em Jesus Não estão na casa de Jesus Orando para Jesus Vivendo para Jesus Rendidas aos pés de Jesus Obedecendo Jesus Isso é permanecer em Jesus Isso elas não querem Querem um milagre Jesus dá um milagre para mim Mas Jesus fala Está condicionado o teu milagre Se você permanecer em mim E mais do que isso Isso daqui ó Palavra A verdade da palavra Estiver dentro de vocês Permanecer em vocês Olha como que é profundo isso Jesus fala essa palavra Está bem aqui Vou mostrar para você Versículo 7 Se você Maria Se você João Francisco Raimundo Raquel Cláudio João Manuel Se você permanecer em mim Estando na minha casa Na minha Me adorando Me servindo Rendido a mim Obedecendo E A minha palavra Jesus fala Tudo isso aqui Está dentro de você E o que significa A palavra está dentro de mim Está dentro de mim Porque eu tenho ela Como o maior Algo mais importante Ela é o meu guia Ela é o meu manual Eu obedeço ela Eu faço Eu cumpro o que ela diz Eu cumpro quando ela fala Perdoe Eu perdoo Quando ela fala Se humilha Eu humilho Quando ela fala Creia Eu creio Quando ela fala Obedeça Eu obedeço Quando ela fala Rende-se Eu rendo Então está dizendo Se a palavra estiver em mim Daí ele fala Você pode pedir O que você precisar E será feito Para você Eu quero os milagres Eu preciso deles Mas eu preciso entender Também Que há um princípio Há um condicionar Deus está falando Se a minha palavra Estiver em você E você está permanente Em mim Está ali comigo Junto comigo Me servindo Conectado Juntinho comigo Então meu querido Pode preparando Para os milagres Que eles vão acontecer Na tua vida Você vai pedir aquilo E eu vou te responder Esse pensamento Está também No Salmo 90 Onde Jesus Deus fala Porque a mim Você se apegou Por amor Você me amou Você ficou lá Conectado em mim Por amor Eu te livrarei No dia da tua angústia Eu vou ouvir você E você vai clamar Oh Senhor E eu falar Estou aqui Porque você Se apegou a mim Você me obedeceu Você se conectou comigo Permaneceu em mim Eu vou te responder Eu vou te sarar No Salmo 90 Fala isso Vou te restituir Vou te dar fartura De dias Você longa Os teus dias Tudo porque Você se apegou a mim Diz o Senhor Aqui A videira O ramo Tem que se apegar Na videira também E aí Ele fala Pode pedir Pode chorar Pode derramar E vai ser ouvida A tua oração Eu vou agir Eu vou cumprir Eu vou fazer o milagre Eu restaurarei Mas tudo porque A palavra deve estar Em mim E eu Permanecer Nele Palavra de Deus Hoje pro teu coração Deus está falando contigo Hoje Ele está falando A necessidade E é por isso Que ele permeia Todo esse capítulo Deus é tão lindo Jesus é tão lindo Ele não usa só uma vez A palavra permanecer Ele já usa aqui Acho que umas sete Oito vezes A mesma palavra Porque o raminho Não tem vontade própria Ele não tem luz própria Ele não tem seiva própria Ele não tem vida própria A não ser que ele esteja Conectado Na verdadeira Videira Que é Jesus Aqui é a videira Aqui são os ramos Que somos nós E aí então Sairão Os frutos Como Deus é lindo Como Jesus é maravilhoso Quando ele fala isso Ao teu coração Eu sou A videira Verdadeira Amém É Jesus falando com você hoje Ele está falando Permaneça em mim Porque aí Você dará muitos frutos E se Você como ramo Está sendo provado Está sendo É É Trabalhado Podado Chore não É prova que o pai Está fazendo coisas maiores Na tua vida Para você ser mais Benção ainda Já pensou? Esse choro aí Que você está chorando Aí tem propósito Tem motivo Deus está permitindo Na tua vida Dor É ele podando você E dói Dói podar Aquela vizinha coitadinha Toda cortada Picotada Você fica Poxa, acabaram com a árvore Nada Vai ter uma melhor ainda Vai produzir mais ainda Mais o que? Frutos Mais sombra Vai ser mais vistosa Vai ser mais linda É assim que vai ser Sua vida também Então Deus está trabalhando Você está chorando? Você está triste? Você está falando Senhor, não aguento mais Tanto moldar Deus está falando Aguenta um pouco mais Porque isso aí É para o teu bem É para a glória do meu nome É para que você Produza mais Amém? Por isso que Jesus É a verdadeira viveira Conectado nele Vamos produzir frutos Vamos ser abençoadores Porque estamos conectados Com o abençoado Vamos ser verdadeiros Porque estamos Na verdade Vamos ser luz Porque estamos Na fonte da luz Vamos poder Abençoar Dar a outros Água viva Porque estamos Naquela videira Que tem a água viva Você está entendendo? Sem Jesus Nada você pode fazer Ou ser Então hoje Permaneça nele Esteja nele Ele é A videira Verdadeira Ele te ama Amém? Essa é a palavra dele Hoje para o teu coração No término Desta série Tão tremenda Onde o próprio Jesus Com a sua boca Diz aos seus discípulos Eu sou o pão da vida Eu sou a luz do mundo Eu sou a porta Eu sou o bom pastor Eu sou a videira Verdadeira Tudo isso Jesus é Para que? Para você Ele é a porta Para você entrar por ele Ele é a luz Para você Ele vê Você vê a tua condição Na luz dele Ele é pão Para você se alimentar E nunca mais ter fome Ele é o bom pastor Para te guiar Para te amar Para te conduzir Para te levar Ao pai E ele é essa videira Verdadeira Para você estar bem Conectada nele Para você dar frutos E viver Amém? A palavra do Senhor Hoje tremenda Nós vamos agora Para o nosso intervalo E nós louvamos a Deus Por essa oportunidade De estarmos nestes dias Estudando sobre Estas passagens Este tema Estas verdades Ditas por Jesus Que tem a ver Com a nossa vida É para nós Amém? Para nós sermos Essas pessoas Aqui Amém? Sendo pessoas iluminadas Alimentadas Que entram por ele Na porta Que são guiadas por ele E que estamos conectadas Nele No eu sou Eu vou rapidinho Para o intervalo E volto daqui a pouco mais Orando com você E orando com você Também Pensamos de volta com você Nesse momento E nós reservamos Esse momento Aqui na Bíblia De oração Para você Porque nós Cremos Que Deus Ouve orações E Deus Responde orações Por isso que tem Esse quadro aqui Esse último momento Aqui Esse bloco De oração Para que você Entenda Que oração É ouvida por Deus E ela é respondida Por Deus também E orações Complicadas Coisas difíceis Coisas que você fala Não tem jeito Mas aí Quanto mais complicado Aí mais Deus Pode manifestar O poder dele O Espírito Santo É especialista Em caos Quando ele foi ali Na criação E o Espírito de Deus Pairava sobre Aquelas Toda aquela massa Todas aquelas coisas Águas Não tinha nada Bonitinho arrumado Tudo estava ali Daquela maneira E o Espírito de Deus Veio E ele então Falou Haja E começou a acontecer E tudo começou A se formar E pegar forma Porque aonde O Espírito Santo Vem Ele conserta Ele arruma Amém Agora Para que isso aconteça Também Tem um outro princípio Muito importante Para você entender Eu gostaria agora Que você entendesse Bem esse princípio É bíblico Está em João capítulo 15 Nós acabamos de falar Sobre ele E é o versículo 7 Que fala Se vocês Vocês Eu e você Nós Jesus está falando com a gente Se vocês permanecerem em mim Isso quer dizer Me servir Estar comigo Ter comunhão comigo Oração Vida no altar Vida de oração De palavra De obediência Para mim Se você for O fiel servo Comigo Jesus está falando Conosco E aí Aquilo que eu tenho Como mais primordial Que é a minha palavra Porque a palavra do Senhor É importante É a palavra dele É o guia É o manual É o manar É a luz A palavra de Deus Lâmpada para o meu caminho Se vocês então Permanecerem E essa palavra Estiver em vocês Isso significa Vocês obedecerem A palavra Acatar ela Respeitar Honrá-la E falar Isso aqui nem qualquer coisa não Isso aqui é a palavra de Deus Eu vou viver em obediência E como? Obedecendo Sendo honesto Verdadeiro Perdoador Submisso Humilde Sabe Obedecendo Aí Ele fala Você pode pedir Qualquer coisa Pode pedir Porque será feito Para você Isso é muito forte Então hoje Tem pessoas pedindo Coisas de Deus Aqui Restauração de casamento De lares Filhos Restauração Conjugal Restauração De finanças Restauração Emocional Restauração Física Deus quer E pode fazer Tudo isso Mas antes De Ele fazer Ele quer Que você esteja Conectado Nele E a palavra Que nós falamos Muito hoje É permanecer Permanecer Em Jesus E aí você Nele E a palavra Dele Dentro de você Aí está falando Pode pedir Tudo isso aqui Que será feito Amém? Vamos acatar Então esse princípio Do Senhor E Ele vai nos responder Hoje Porque nós vamos orar Amém? Nós vamos crer No Deus de milagre Deus de aliança Deus de promessa Deus que não é homem Para mentir Tudo Ele vai fazer Porque nós estamos aqui Com o coração Nele E com a palavra Dele Em nós Pai Em nome de Jesus Nós colocamos Todos esses pedidos Diante de Ti Senhor A vida A vida da Linalva Senhor Do João Cunha Senhor A vida Senhor Da Leonete Senhor Da Ordenia Senhor Pai Vidas preciosas A Rosilda Com a sua causa A causa Senhor Da Dilma A causa Da Neusa Da Andréia Senhor Da Vandirlene Pai Desta mãe Que pede Pelo filho Samuel Pai Que ele venha Permanecer em Ti Que ele venha Dar frutos Senhor Oh Pai Em nome de Jesus Pai Nós temos aqui Vidas preciosas Senhor Pai Aqui Tão tantas pessoas Senhor A Francisca Pai Nós oramos Pelo Paulo Senhor Pela causa dele Pela Érica E o Vitor Senhor Pela Sandra Primeira Luísa A Luzia Francisca A Deisa Senhor Aqui tem mais pedido Senhor De Campo Grande A Hélia Senhor E a Aldinéia Pai A Rita De Cássia Senhor Sebastiana Bezerra A Glauciane Pai Amado Ou a Elisabeth Senhor Ou a Fábio Osírio Pedro Adriano Pessoas que precisam De salvação Libertação Robson Pai A Maria Xavier Senhor A Flávia Senhor Que está aqui Pai Representado Senhor Aqui nesses pedidos A Amélia Senhor A Marcelina Oh Pai Em nome de Jesus José Carlos Pai A Linalva Senhor Todos tem que entender Eles tem que estar conectados em Ti Senhor E a Tua Palavra Neles E assim Tu farás o milagre Nós pedimos Pai Em nome de Jesus Que Tu venhas Abrir portas Onde não há uma porta Que Tu venhas Curar o físico Dessa pessoa Agora Pai Que te apresenta Esta dor Essa enfermidade Que Tu venhas Senhor Curar Restaurar Lares E famílias E fazer com que Casamentos Sejam abençoados Trazendo de volta Aquele marido Que está tão longe E parece tão difícil Ele voltar Porque para Ti Não haverá impossíveis Senhor Oh A Tua Palavra Diz Haverá coisa Demasiadamente difícil Para mim Diz o Senhor Oh Pai Tu dizes também Operando eu Quem impedirá O meu agir Diz o Senhor Dos exércitos Oh Deus Poderoso Tu és grande E fiel E a Tua Palavra Está aqui Pai Entre nós E em nós E nós agora Vamos permanecer Em Ti Jesus E a Tua Palavra Vai permanecer Em nós E assim Senhor Nós seremos abençoados E respondidos Quando nós orarmos Nós colocamos Cada vida Cada família Cada problema Cada dificuldade Diante de Ti Senhor E Te agradecemos Pai Em o nome santo De Jesus Amém Amém E amém Glórias a Deus Eu agradeço Ao meu Deus Porque Ele é fiel Ele é O agricultor Jesus É a videira Verdadeira Verdadeira Temos que estar Nele Amém Louve ao Senhor E hoje você vai cantar O Hino da Vitória Cante Pela fé Ah, mas não chegou o milagre ainda Comece a louvar Esse já é o passo Da Tua fé Agradecer Agradecer Senhor Eu te louvo Te agradeço Tu és fiel Tu és bom Senhor A porta vai se abrir O mar vai se abrir Eu vou estar em Ti Fortalecida em Ti Então hoje Então hoje você vai começar Fazendo isso Porque isso Porque isso é o que a pessoa O ramo faz Quando ele está conectado Ele está permanecido Permanente Na videira Que é Jesus Ele canta Ele louva Ele exalta Ele reconhece E ele dá frutos Amém Que essa palavra A palavra possa ter falado Ao teu coração Dê uma olhadinha hoje Se você tinha um tempo Em João capítulo 6 João capítulo 1 João capítulo 10 João capítulo 15 Sobre essas passagens Né? Jesus dizendo Eu sou Pra você Fique na paz E até nosso próximo programa Se Deus assim o permitir E até nosso próximo programa